O primeiro Cine Clube da Música no Espírito Santo está de volta, é o Cine Muzes. E na programação tem mostras temáticas semanais, muito bate-papo, lançamentos de podcasts. Por isso eu vou conversar agora com um apaixonado pela música que está por detrás de tudo isso. Murilo Abreu, muito boa tarde pra você, Murilo. Seja bem-vindo ao TVR Vista. Obrigado pela presença aqui. Vamos começar entendendo, sabendo um pouco mais sobre o Cine Muzes. Por que esse projeto nasceu, Murilo? Como você disse antes, eu sou músico, sou apaixonado por música e por que não também ser apaixonado por cinema. É uma iniciativa que eu venho desenvolvendo já há alguns anos e que a gente conseguiu dar vida. Eu, mais dois amigos, o Diego Scarpar e o Guilherme Guio. E desde novembro do ano passado a gente vem realizando essas sessões, que é o Cine Clube da Música, cujo nosso objetivo é trazer a música como protagonista dos nossos encontros, dos nossos debates, dos nossos convidados e tudo mais. Ok. E aí, nesses encontros, o que rola nesses encontros? A gente realiza lá no Dezema Clube, ali na Praia do Canto, no Desembargador Santos Neves. Geralmente, os convidados exibem trechos de obras, ou então obras um pouco mais curtas, de forma que a gente consiga trabalhar o papel da música nessas obras escolhidas. Então, a gente vai variando desde diretores, produtores, até arranjadores, escritores, enfim, pessoas que dialogam não só com o cinema, mas também com a música. Esse é o primeiro Cine Clube voltado com foco na música que você tem notícia, Murilo? Até onde a gente descobriu até hoje, sim. Aqui no Brasil a gente não conseguiu encontrar outro, mas também isso não vai mudar muito pra gente. Mas é interessante saber que a gente está trilhando um caminho, abrindo um caminho que ainda não foi muito explorado. E fala um pouquinho pra gente sobre a definição dessas obras que são expostas, que são mostradas lá no Cine Clube. Há uma definição de gênero, por exemplo, de formato? Não, não. O importante é a música ser a protagonista. Desde trilha sonora, desde um compositor, desde ela ser o tema de um filme, ou a história de um músico, enfim, ou nada a ver com a música. Apenas trazer um diretor, sei lá, de filme de terror e ele vai falar sobre a trilha, por que ele faz aquela trilha e tudo mais. E como é que faz pra pessoa participar disso? É aberto ao público ou só por convite? Aberto ao público, sempre gratuito as nossas sessões. Acompanha lá no nosso Instagram, cine__muses, e a pessoa pode participar, enfim, pode se inscrever, mandar notícias ou materiais pra quem sabe ela também seja convocada, enfim, convidada a participar das nossas sessões. Aí, gente, é aberto, dá pra todo mundo participar. Olha só, além desses encontros que rolam lá no Cine Clube, vocês também estão com um podcast, produzindo um podcast. Eu vou pedir, inclusive, a produção pra jogar na tela pra gente alguns dos convidados que já foram lá. É isso mesmo, Murilo? Sim, sim. A gente tá no nosso último estágio, assim, digamos, a última etapa do primeiro ano de funcionamento do Cine Clube. A gente gravou quatro podcasts agora, que foi Beatriz, desculpa, Bernadette Lira, o Nena, Diego Scarparo e Alexandre Serafini. E vem agora um segundo bloco de mais quatro. A gente espera até o final do ano estar lançando o nosso canal no YouTube com esses podcasts e também criar um acervo próprio, enfim, e seguir adiante para os próximos anos, enfim, não parar mais. Tá, que bacana. Então, são duas coisas concomitantes que acontecem, né? Os encontros lá no Cine Clube e o próprio podcast que vocês estão gravando, que deve se tornar perene, né? A gente espera. E a gente também, a gente entrou, começou a dialogar com a parte acadêmica, a gente fez uma parceria com a FAMIS, muito bacana. A gente levou o Cine Clube pra dentro da faculdade de Música do Espírito Santo e lá a gente começou a apresentar pros alunos, a gente fez uma sessão dentro do auditório da FAMIS, foi lotado, foi muito legal com os professores, o coordenador Fabiano Araújo, o diretor. E depois a gente participou também do aniversário da FAMIS, que foi lá na Sônia Cabral, foi muito legal também. A expectativa, Murilo, em torno de um trabalho como esse, principalmente que você está levando isso aí pra estudantes da FAMIS, a expectativa? A expectativa é continuar fazendo, continuar agregando, né? Pessoas interessadas a estarem participando do nosso Cine Clube. Fica aí o convite pra quem quiser não somente acompanhar, mas participar também dos nossos encontros. e sim, continuar trabalhando essa parte do podcast, onde a gente vai ter mais, assim, diversidade e também formas de chegar ao público, né? De uma forma maior, mais ampla. E também mergulhar nesse mundo acadêmico. A gente pretende, sim, seguir com esse diálogo com a FAMIS. Tá certo, Murilo Abreu aqui. Muito obrigada, tá bom? Parabéns aí pelo seu trabalho. Só mais uma última informação aqui na 1, ó. O Cine Muzes foi viabilizado pelo edital da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. As reuniões acontecem no dezembro, né? Na Desembargador Santos Neves, na Praia do Canto. É só chegar, viu, gente?